Eu sou brasileira. A independência do Brasil é um marco fundamental na história do nosso país. Ocorrida em 7 de setembro de 1822 Esse evento foi muito importante porque ele não só marcou o fim do domínio colonial português Mas também iniciou a formação para a independência do nosso país O grito independência ou morte não era apenas um apelo político Mas era a declaração do desejo e independência do povo Desde então o Brasil se tornou de fato um país independente Mas assim surge a pergunta, porque depois de mais de 200 anos ainda enfrentamos tantos desafios Para ser uma nação totalmente desenvolvida e estável A fumaça das queimadas na Amazônia Criminosos em ação Rouco combateu o tráfico de drogas na região conhecida como Cracolândia Vivemos em tempos onde a esperança pode parecer um luxo raro Quase uma ilusão em meio dos desafios e das incertezas Mas são exatamente nesses momentos em que a esperança pode servir como um farol Uma luz que ilumina os caminhos para um futuro melhor No coração de cada brasileiro pulsa um desejo profundo de ver um Brasil melhor Um Brasil onde a justiça, a dignidade e a prosperidade estão no alcance de todos Nesse dia da independência, bora celebrar a liberdade e o orgulho de sermos brasileiros E assim, na busca da independência, é importante lembrar que a verdadeira liberdade é encontrada na dependência de Jesus Cristo Na aceitação de seu amor, a confiança de sua sabedoria e na entrega de nossas vidas ao seu cuidado divino Nós somos brasileiros!